Bom dia meus amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Olha aí nós mais uma vez, irmão, com a graça e a honra, né? Só para Deus, para a glória a Deus, né? Gente, obrigado aí, chegamos aí no fundo do coração mesmo Venho agradecer a cada um de vocês Obrigado pelo carinho, pelos comentários Esse final de semana a gente irá para descansar um pouquinho Hoje, no par da manhã cedo Tirando para dar uma faxina, olha como é que ficou, a oficina Eu acho que a gente nunca viu essa oficina assim Tão limpa Até parece que a gente nem produzindo, não está produzindo, olha Agora dá para ver o tamanho, está vendo, pessoal? Está vendo? Tirei a bacana daqui, tirei dali, o pulo para lá, já quei para o canto Aí, eu separei isso aqui, olha Deus amado, irmão, para fazer um projeto Mas só que esse daqui vai ser um projeto Mas calma aí, vamos tirar ele daqui, aguenta a mão um pouquinho Aí, tirei aqui, botei ali rapidinho Porque na bagunça que foi aqui, tirando pó, essas coisas, jogando, espalhando no lixo ali Aí, foi um pedaço de madeira no lixo Aí, eu falei, olha tio, a gente não deve jogar fora não Porque isso aqui deu uns 50 contas Ele está ruim, está podre Aí, fui limpei para ele ver, olha Então, estava Estava sujo, olha Então, olha De um metro, vamos colocar um metro, dois centímetros menor um pouquinho Por onze, né? Está com dois, essa aqui veio que estava grossa Com dois centímetros Mas aqui, ele falou que estava podre, olha Não estava Ele, ele falando que estava estragado Não era Esse aqui Você lembra aquele material que a gente usou? Então, esse aqui estava jogado lá fora Molhou, encheu de areia Então, eu limpei com a vassourinha Aqui, olha Com a vassourinha, tirei tudo a sujinha Passei na praina e me desengrosso, olha Ficou perfeito Olha para você ver Um pedacinho de madeira desse aqui Entrou em 50 contas Aí, olha Três pedacinhos de madeira também Eu vou só passar ali para limpar ele E deixar na mesma espessura Tanto na largura Como na altura dele Gente, venho falar com vocês aí, olha Obrigado aí mesmo pelo carinho, pela força Que Deus venha me ensinar Cada um de vocês, seus trabalhos Vocês estão começando agora Não desanimem Pega firme Pega firme mesmo Primeiramente, você tem que pegar firme com Deus Senão, meu filho É uma luta Com Deus já está difícil, imagina, sem Deus E outra Lembrar vocês Gente, compartilhe aí Com a força, gente A live vai ser sete horas Na quarta-feira Uma live ao vivo do YouTube, né? A live no YouTube Ao vivo A primeira live que a gente vai fazer no nosso canal Para anunciar, né? Me fala O lançamento do e-book O lançamento do e-book Foi aprovado o e-book Até as pessoas lá que Que mexem com o negócio do e-book Lá que aprovam o e-book As vendas do e-book Mandou mensagem para minha filha Falou que o e-book ficou Perfeito Então, ela Está mexendo com isso Até os pessoal lá que mexem, né? A plataforma lá que mexe Mandou mensagem para ela Falou que o e-book é muito bom Vai ajudar muito as pessoas Glória a Deus Que Deus seja louvado Deixa eu passar só isso aqui na plana ali Para não perder tempo Olha para você ver que coisa bacana Linda Fácil Rápido de fazer Olha para você ver Vou tirar um pedacinho aqui Vou tirar um pedaço aqui De 25 Vou botar 26 Só para poder Limpar aqui A parte aqui Olha Não, espera aí Se coloquei errado Não, espera aí Tchau. Deixa eu só cortar aqui agora, vinte e seis. Dois pedacinhos. Tá gente, ó, ficou com vinte e seis certinho. Ó, um pedacinho de madeira aqui. Seis, dividir o meio, treze. Ó. nn quê? Yeah! 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 Vamos lá. Agora vamos aqui. Aí sobrou pedaço ainda, ó. Doze. E vai dar doze também. Ó. Certinho. Deixa eu ver uma altura bacana aqui. Vou cortar um pedacinho aqui, 40 centímetros. Vamos ver se a altura vai ficar legal. 40 centímetros. Dois pedaços com doze centímetros, tá? Ó. Dois. Olha pra você ver aí o tamanzinho de madeira. Doze. Doze. Cadê? Vou botar o esquadro aqui. Aqui. E assim. Aqui também. Aqui, ó. Quarenta. Doze. O doze. Onze. E aqui tem onze, tá? Aqui eu não tô medindo, não. Isso aqui é com vocês aí, tá? 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 Isso aí, ó. É... Eles perguntam a grossura do arame, a espessura. Aí, a espessura da broca. Irmão, aqui a gente usa, ó. O parafuso, ó. Eu uso pra broca mais fina que o parafuso. Eu uso a... A broca mais grossa que o... Que o arame pouquinho. Aí você tem que ver qual arame que você vai usar. Não adianta eu passar a numeração de uma broca do que eu uso. Tem que saber qual arame que você vai usar. Pra caixinha, quatorze. Né, amor? Quatorze ou doze. Aí tem que saber qual que você vai utilizar aí. Esse aqui não. Esse aqui tá errado. Qual que você vai utilizar aí. E a live, gente? Quem tá... Agora a gente vai colocar vídeo... É... Pão de... Eu vou começar a fazer produção, mas eu vou tirar a parte da manhã. Pra trabalhar com o canal. E a parte da tarde, né, amor? A gente vai trabalhar com... Pra vocês. Pra vocês e... É pra nós também, né? Não é pra vocês. Pra nós. Ó. 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 Pra você ver. Doze, doze. Os buracos ficam no meio. Então aqui, ó. Ó. Coisa simples de fazer. Deixa eu só dar uma limpadinha. O que que é dele. As pessoas têm... Às vezes tem madeira aí. E pode... Pode ir fazendo isso aqui que vende bem, né, amor? É um negócio que... Que deu risco de doze. Certinho. Tá vendendo bem isso aí, ó. Ó. Vindo aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, certinho. Um donbrão... Um... 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 Um parafuso aqui no meio. É porque eu só tenho azul Eu queria pintar ele de verde Mas, ó Qual é a coisinha Aqui é álcool Etanol Deixa eu ver se é escuro Mais escuro, né, irmão? Uhum Bom, tá bom Bom, agora? Olha, até o meu irmão aí perguntando Para o Bruno se dava certo Dá uma passada sujada para lá Depois a gente vem com outra E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí